O Presidente da República vai mesmo avançar com a dissolução do Parlamento. Na Conferência de Líderes, o Bloco de Esquerda revelou que Marcelo explicou essa intenção ao Presidente da Assembleia da República. Tanto o Bloco como o PC consideram que não é obrigatório fazer cair o Governo. Na ressaca do chumbo do orçamento, a Assembleia da República prepara os trabalhos para os próximos dias com a dissolução à vista. Na Conferência de Líderes, o Presidente da Assembleia da República terá afirmado que Marcelo vai mesmo fazer cair o Parlamento. À esquerda, há quem não esteja agradado enquanto outros pensam fazer até a decisão do chefe de Estado. O Sr. Presidente da República deu nota no jantar que ontem teve com o Presidente Ferro Rodrigues da vontade de dissolução da Assembleia, por isso da manutenção, da intenção que já tinha expressado publicamente. Eu creio que vale a pena dizer, neste momento, que para o Bloco de Esquerda não foi e não é uma inevitabilidade do chumbo do orçamento de Estado a dissolução da Assembleia da República e a marcação de eleições. O momento em que estamos é o de encontrar respostas e soluções para os problemas do país. Não era nem o momento de discutir a aprovação de um orçamento qualquer que fosse o seu conteúdo, nem de substituir essa discussão pela precipitação de uma discussão sobre eleições antecipadas. Foi isso que exatamente dissemos ao Sr. Presidente da República, é isso que temos dito publicamente e é isso que continuamos a dizer. Mesmo com a dissolução à espreita, o Parlamento vai reunir-se por três vezes na próxima semana. O veto do Presidente da República à lei da eutanásia é um dos temas a ser discutido. A direita critica o agendamento e quer que a decisão seja tomada depois das eleições legislativas. O Sr. Presidente da Assembleia da República relatou, interrompeu e relatou que na reunião que teve ontem com o Sr. Presidente da República esta matéria foi abordada e que o Sr. Presidente da República lhe garantiu que por ele não tinha problema nenhum. Esta matéria tem que ser debatida com bom senso, não pode ser na 25ª hora, a toque de caixa e portanto tem que ser para a próxima legislatura. Do nosso ponto de vista não faz nenhum sentido que neste período e provavelmente num momento em que já foi ouvido o Conselho de Estado, até num momento em que possa já estar formalmente anunciada a dissolução da Assembleia da República, que nós nos vamos pronunciar sobre a reapreciação deste veto. Até Marcelo Rebelo de Sousa oficializar a dissolução, o Parlamento vai manter-se em funções. Portanto, quer dizer, a Assembleia da República estenderá os seus trabalhos com toda a normalidade, até ao momento em que seja publicado o decreto por parte do Sr. Presidente da República. Os líderes dos partidos da Assembleia da República voltam a reunir-se a 4 de novembro.